Alô! Alô! Planeta Terra! Esta é mais uma edição do Diário de Bordo de Lucas C.V. Silva. Alguém aí chamou a Caetara? Vem todo mundo! Está na hora de descascar o abacaxi! Segunda, sete da noite. Eles estão de volta. E o que era bom, ficou ainda melhor. Falando de beijo na boca, claro. Eu conheço essa carencada de novidade. A emoção de antes com a tecnologia de agora. Falando de gatamente do Mundo da Lua. Vai ter Bikman. Você acaba de entrar no Mundo de Bikman. Confissões de... Se beijo. Eu não faço e amanhã na escola. Ai, eu posso saber por quê? O Mundo da Lua. As Aventuras de Jintim. E Castelo Rá-Tim-Bum. Viva! Vem, Capreandro! Diretamente da infância. Vocês querem ver? Para o Festival 55 Anos da Cultura. O melhor é agora.